Nem tudo são flores na hora de realizar o sonho da casa própria. No Brasil, as dificuldades são inúmeras. Uma delas, e principal, são os valores. E em época de crise, claro que para muita gente o sonho foi adiado, pelo menos para um imóvel novo. Chegamos a ter financiamento de 100% do valor do imóvel, mas a média de mercado hoje de financiamento é 60% do valor do imóvel. E isso tira muita gente da possibilidade de compra, não tenha dúvida, porque são pouquíssimas as pessoas que têm 40% do valor do imóvel para poder entrar numa transação. A realidade crítica pode estar dando um sinal de mudança. É o que esperam os setores envolvidos. Um fator positivo registrado em junho foi a alta na venda de imóveis usados, em comparação ao mês de maio. Mas não foi por conta da queda de preço, não. De acordo com o Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo, as vendas de imóveis usados nesse período aumentaram em 30,84%. O que não houve foi diminuição de preço. Houve sim aumento de eventuais descontos no momento do fechamento do negócio. Dá para ele pechinchar, porque se quem está vendendo precisa fazer negócio, ele vai ter que usar o preço como atrativo. No Estado de São Paulo, são 23 mil empresas do setor imobiliário e 173 mil corretores inscritos no Conselho, disputando uma fatia no mercado e estimando o retorno para o segmento. A crise política foi de tal forma tão demorada que a essa altura me parece que as pessoas resolveram voltar a viver independente de política, de governo ou de qualquer outra coisa. E o mercado começa a funcionar com maior segurança, porque agora tem aí os nomes definidos dos principais cargos no país e com isso, evidente, dá para se fazer um planejamento.